O antigo Palacete de Lisboa recuperou a sua dignidade através de um projeto de reabilitação, assinado pelos arquitetos Fernando Sanchez Salvador e Margarida Grácio Nunes. Antes da intervenção realizada, o edifício datado do século XIX estava bastante degradado e descaracterizado, fruto das várias utilizações públicas e privadas que foi tendo ao longo dos anos. O objetivo dos arquitetos foi o de retomar o uso inicial da habitação, reestruturando o interior e requalificando-o, repondo as ambiências perdidas. A degradação era muito grande, mas sobretudo o que o edifício evidenciava mais era um caráter bastante forte na sua construção e uma descaracterização muito grande nessa ocupação. Ele tinha perdido como que a alma do que tinha sido. O elemento mais definidor dessa circunstância era o facto de que a escada de acesso aos diferentes níveis do edifício não existia nem conseguimos detectá-la nos arquivos da Câmara. Portanto, nesta morfologia espacial, a escada é um elemento determinante e até, em alguns casos, penso que seria este também, da representação desse próprio espaço. Portanto, isso não existia e não havia alma no edifício, não havia um restício da sua ocupação em tempos idos. E a primeira questão a nível do projeto foi manter a integração na rua, manter a relação que tinha com a rua e, sobretudo, a nível do espaço interior, criar um conjunto de circunstâncias que fossem mais no sentido de libertar tudo o que existia, isto é, como que um projeto de demolição do existente, de retirar tudo o que dava a mais, fazendo como que o elogio do que já cá estava, mas que não era visível, e depois adicionar aquilo que fosse estritamente necessário para reforçar o caráter do edifício e, portanto, aquilo que se suponha que tinha sido e que se queria que fosse. O edifício, no fundo, tem seis níveis diferentes, com pés direitos muito diferentes, entre os 2,80 m e os 5,5 m, que é o caso da zona principal, da sala principal, que tem, de facto, esta grandeza dos espaços já existentes e que procuramos evidenciar. Na direção descendente, no piso menos 1, chega-se a uma cozinha com espaço de estar e vista privilegiada para o jardim e piscina. Ao fundo do jardim ergue-se uma casa de hóspedes e zona de arrumos. Voltando ao corpo principal, na zona de entrada, o acesso ao piso 1 tem um varandim em piso intermédio, sobre a entrada e a sala, onde figura a biblioteca da casa. Já o piso nobre é ocupado por uma ampla sala com grande pé direito que dá grandeza a esta divisão. Continuando a subir, chega-se a uma zona de escritório que se debruça para a sala. Daí, segue-se para o piso dos quartos, zonas mais pequenas e intimistas, por excelência. A viagem continua até ao sótão, convertido em escritório e que dá acesso a um pequeno terraço com uma vista fabulosa sobre Lisboa. Existe uma ideia que nos tem acompanhado desde sempre relativamente às intervenções nos espaços, principalmente ao nível do espaço interior, que é a de que os materiais são portadores da sua própria cor, das suas próprias características e que, portanto, eles próprios, pela sua própria cor, pelas suas próprias características, a contribuem cromaticamente para a definição do espaço. E aqui a nossa opção foi trabalhar com a sucupira, que foi uma madeira que escolhemos para os nossos clientes, tanto no pavimento como nas superfícies de parede que foram vestidas de madeira, e trabalhar com o cobre, que tem a vantagem de trazer não só um cromatismo específico ao espaço onde ele está aplicado, mas também refletir luz e, portanto, trazer iluminação para uma zona onde a luz é mais escassa, portanto, o espaço mais interior da casa. Procurámos que não existisse nenhuma dúvida maior relativamente àquilo que existia e àquilo que foi introduzido de novo. Portanto, procurámos que todos os elementos que nós introduzimos de novo no espaço deste edifício, que evidenciassem a sua condição de recém-chegados e que fossem claramente diferenciáveis daquilo que era a estrutura pré-existente deste edifício. A casa é essencialmente branca, uma neutralidade que permitiu realçar a coleção de obras imobiliário dos proprietários. Acrescentava ainda uma frase que me veio agora à cabeça. O arquiteto Fernando Távora dizia que o que é muito agradável é quando chegamos a uma casa, uma casa nossa e pomos um fato velho com o qual nos sentimos muito confortáveis e muito bem e naturalmente muito bem. E esta casa lembra-me um pouco isso, quer dizer, a comodidade, parece que sempre aqui tivemos e que, de facto, se torna muito agradável por isso, do meu ponto de vista, claro. Numa altura em que tanto se fala de reabilitação, obras como estas são exemplares, realçando ainda mais a luminosidade e o encanto de Lisboa. Para a semana vamos mostrar-lhe uma casa que se pode dizer com toda a certeza que é única em Lisboa. Completamente revestida com um frondoso jardim vertical e um exemplo a destacar de arquitetura sustentável no coração da cidade. Até para a semana! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto